Micro-ondas Consul 20 litros com porta espelhada, mais praticidade e modernidade para a sua cozinha. Ele faz tudo o que você precisa sem aqueles menus complicados. Olha só, quer cozinhar arroz, massas, vegetais ou quem sabe aquela pipoquinha com seu filme preferido? É só apertar um botão e relaxar. Com o menu Uso Fácil, você escolhe se precisa descongelar ou aquecer, seleciona o tamanho da sua porção e é só ligar. E para você ficar tranquilo quando não estiver por teto, ele vem com trava de segurança, que além de facilitar na limpeza, impede que o micro-ondas ligue sem alimentos dentro. Pensamos além da praticidade, também na economia. Você economiza até 12% de energia no mês. Como? Claro, com um botão. Micro-ondas Consul 20 litros com porta espelhada. Bem pensado.